Meu Deus, agradecemos por esta comida. Agradecemos também a cama quente e um teto sobre a nossa cabeça em noites frias, como esta. Agradecemos, Senhor, pelo presente da companhia, em tempos difíceis como este. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos Ele me leva. Por amor ao Seu nome. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Deus está comigo. Meu Deus, agradeço por me dar força e convicção para concluir a tarefa que me confiou. E por me manter determinado quando o mundo parecia perdido. Agradeço Sua proteção e Seus sinais ao longo do caminho. Obrigado pelo bem que eu possa ter feito. E lamento muito pelo mal. Obrigado por finalmente me permitir descansar. Eu estou muito cansado. Mas eu vou agora para o meu descanso e em paz. Sabendo que eu agi corretamente enquanto eu vivi nesta terra. Obrigado por me guiar sem hesitar, através de muitos obstáculos em meu caminho. Combati o bom combate. Teve a fé. Eu vou agora para o meu descanso e 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 o 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 descanso